E eu acho que a gente começa a viver agora uma terceira onda, que é a tecnologia da convivência, eu vou chamar dessa forma. Por quê? Como é que você passa realmente a viver num modelo de home office? Eu sempre falei, a gente não trabalhou em home office, a gente estava em confinamento. Agora a gente começa a ter uma abertura, sair desse confinamento e começa a ver que, pô, trabalhar em casa dá certo. Então a gente está em busca de tecnologias de convivência. Como é que a gente vai conseguir estabelecer modelos híbridos de trabalho? Até para, assim, a gente voltou presencial. E eu brinco com todo mundo, né? Porque a gente saiu do home office para o table office. Eu estou sentado na minha mesa de trabalho, conectado no Teams. Adorei, Nelson. Mas isso não é a convivência que eu falo. Então como é que a gente cria realmente ferramentas de gestão, de compartilhamento de conhecimento? Porque esse é um ponto que eu também falo muito, né? Atividades rotineiras, a gente consegue colocá-las 100% em casa. Atividades de conhecimento que você precisa de troca disso, não é tão simples assim. Então, como a gente estabelece essas questões das ferramentas de convivência desse novo modelo que a gente está criando? Então, acho que hoje o nosso desafio está em cima disso. Infraestrutura, segurança, a gente venceu. O que a gente precisa agora é realmente essa infra desse novo ambiente que a gente está configurando dentro das nossas empresas. Então, vamos lá.